E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje sim pessoal, eu voltei com o quadro de Desenhando Youtubers aqui no canal e eu tava com uma vontade tão grande de voltar com esse conteúdo de Desenhando Youtubers. E pra quem não sabe, é lá que você vai votar em qual youtuber você quer que eu desenhe, sabe? Vai estar aparecendo na tela pra vocês no meu Instagram. Toda semana eu posto um story entre dois youtubers e nessa semana eu coloquei entre a Júlia Molina e o João Caetano e ele ganhou em 63%. Então eu trouxe ele pra desenhar aqui no canal pra vocês. E toda semana eu posto um story pra vocês votarem lá e provavelmente tudo que vai acontecer aqui no canal acontece lá primeiro. Porque é por lá que vocês votam em quais coisas que eu faço aqui no canal, vocês dão sugestões nas perguntas que eu faço no story, entendeu? Então vale a pena você me seguir lá no meu Instagram, tá bom? E os lápis que eu uso pessoal, pra quem tem interesse em saber quais materiais que eu uso, eu uso os lápis da Faber-Castell normal mesmo. Eu uso alguns escolares, eu uso lápis da Super Soft da Faber-Castell, que sério gente, são... Nossa, eu me apaixonei por esses lápis, eles são macios, são ótimos, preenchem muito bem os espacinhos, sabe? Se você colocar uma certa pressão, você consegue manusear o lápis assim, ele cobre bem, o desenho fica um efeito muito legal. Eu super aconselho vocês comprarem esse lápis pra quem tá começando igual a mim. E indo nesse assunto, né, de começando, eu tô fazendo cursos pessoal de desenho, pra mim aproveituar aqui, trazer novos conteúdos pra vocês aqui no canal. Porque na minha mente eu tenho muitas coisas ainda pra trazer aqui pro canal, novos quadros, novos desenhos. E no meu Instagram eu posto desenhos realistas que eu faço. Meio realistas, né, porque eu tô começando também. Eu faço cursos, eu comecei a fazer cursos faz um mês, eu acho, mais ou menos. E aí eu faço aula online, entendeu? Porque nessa quarentena que estamos tendo, né, não podemos sair de casa, não podemos fazer nada. Mas eu tô aprendendo várias dicas também na internet, vale a pena vocês pesquisarem algumas coisas pra vocês fazerem. E essa dica aí, ó, passar o branco em cima das cores que você usa, sabe, pra dar uma espalhada. O branco ele não vai tirar a cor, ele vai meio que espalhar a cor, sabe? E aí eu uso a canetinha da Estabilo mesmo. Essa daí, a minha preta acabou, né, eu uso essa daí pretinha mesmo, que ela é fininha, dá o mesmo acabamento assim, sabe? E aí atrás eu tava achando que tava faltando alguma coisa. E era uma corzinha a mais, aí eu decidi fazer esse efeito aí, ó. Eu coloquei azul de um lado, tipo, contornei uma parte do rosto dele. Depois a outra parte vermelho. Pra ficar aquele efeito, sabe? Aquele efeito que fica umas cores, sabe? Você sabe que eu sou muito fã desse efeito. Eu gosto de colocar nas fotos que eu posto no Instagram. E aí eu fiz outro risquinho nele, porque ele tinha outro risquinho na sobrancelha, tá vendo? E esse foi o resultado, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo quais próximos youtubers que vocês querem que eu trago aqui no canal. E um beijão. Fique com Deus e tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.